Fala galera, Cinefilos na área, dessa vez com novidades da Marvel no Star Plus, tá? Vamos falar da primeira temporada de Hitmonkey, ou como tá sendo chamado aqui, o assassínio da Marvel, tá? Só que antes já sabe, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que todo dia tem vídeo, beleza? Então, é um personagem que a maioria pode não conhecer, a gente também conheceu o mínimo do Hitmonkey, tá? Que veio com uma temporada, ela é 16 anos, tá? Por causa do nível de violência, é uma série animada para adultos, tá? Isso eu posso dizer, só pela violência, não tem insinuação. Tem palavrão também, mas vai no contexto. Você quer ver uma série com violência sem palavras? É difícil, né? É, são 10 episódios de 20 e poucos minutos, né? É por aí. Em que você vai ver a origem deste personagem, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, para tentar resumir. É um assassino de aluguel, né? Ele vai para o Japão, né? Ele vai para o Japão em missão, armam para ele, tá? E em meio a esse resgate, vamos dizer que ele faça fazer parte da tribo de macacos. É, ele está criado, por exemplo, por um tempo, para restabelecer. Sofre um atentado, porque é bom em busca dele, desse assassino, tá? Onde só sobram um macaco, tá? E só sobra o macaco, porque o assassino vai de ralo. Ah, que é meu último? Ui! Ui! Então você fala, pô, isso é um spoiler, cara, isso está nos trailers. Não, isso está no trailer, isso é a gênese da história. A gênese da história é o quê? É o fantasma do assassino ajudando o macaco na vingança, tanto pela morte do próprio assassino, quanto pela tribo do macaco. Inteira, né? Tá? Então, a história se passa no Japão, né? E você tem todas aquelas características, todo aquele visual que você costuma ver em uma produção, seja em filme ou animação, que você vê sobre o Japão, você vai ter isso na animação, tá? A tradição japonesa. A dublagem está bem legal. O estilo de animação me lembrou um pouco o Primal, do Ging Tatarkovski, tá? Só que, claro, um pouquinho mais trabalhado, porque você não tem ali o Homem das Cavernas, né? É um símio, é um macaco, tá? É, não é isso aí, não é o Homem das Cavernas, mas é o primato, tá certo. Cara, é engraçado, é violento. Você vai falar, poxa, a animação da Marvel... Cara, tem muito personagem naquela animação ali que você realmente não vai conhecer. Alguns você vai reconhecer, tá? Tem reviravolta durante a série. O que você vai ver é isso. É um macaco com o fantasma do assassino em busca de vingança pelas mortes, tá? Que se desenvolve durante dez episódios, que eu disse, tem reviravolta, tá? Vão aparecer personagens ali que se você não viu num quadrinho, você viu num filme... Ou num jogo. Ou num jogo, tá? Só posso dizer isso também pra não estragar a surpresa. Mas que foi um negócio que quando eu comecei a assistir, logo que estreou, falei, cara, isso aqui vale um filme, eu vou falar com o Chará. Chará, trabalho de casa. Assista que vale um vídeo bacana, tá? O estilo de animação, como eu disse, é legal, ele é bem colorido. E ele é um Marvel violento, cara. É assim, foge do... Ah, vamos ver. Do padrão bonitinho. Séries animadas da Marvel, cara. Marvel Disney, né? Essa é série animada da Marvel pra adultos, tá? Ela é aquele selão de que, olha, não faz ligação disso com a MCU, porque não podemos ter essa quantidade de violência. O vínculo, né? O vínculo com essa obra, com esse tanto de violência, com o que a gente mostra pra criança. Então você tem aí o Hitmonkey, tá? Que eu achei do cacete. Chega aqui, o que você achou? Rapaz, quando você virou pra mim e falou, olha, eu trabalho de casa pra assistir aqui. Uma série da Marvel. Falei, oi, de animação. Falei, tá aonde? No Stars. Eu olhei lá às 16. Eu falei, será que dá pra eu ver com a minha filha? Ele falou, olha, tem violência extrema. É, né? É aquilo que eu falo. Não tem isso na ação sexual, né? Violência, irmão? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe exatamente. Claro, não é violência extrema e gratuita como tem naquilo ali. Vai ver o marcado cortando a arma nem a katana. Aqui a gente tem o tráfico. Lá os caras tem a Yakuza. Então lá o que você não resolve no tiro, resolve na katana. Ou na katana, eu adorei quando eles falaram katana. Cara, assim, a dublagem está primordiosa porque tem várias, assim, frases do dia a dia, do cotidiano, as adaptações. Cara, é a famosa versão brasileira que dá gosto de você assistir e você ri. Automaticamente, quando você pega a referência, você ri daquela coisa. Não tem como não, tá? E a título de curiosidade, o Hitmon, Kixará, ele foi criado pra ser um vilão do Deadpool. Isso lá atrás nos quadrinhos. E tem uma outra curiosidade também, como é que isso aí foi encomendado, né? Lembra que a gente já trouxe uma notícia aqui, que a gente falou que o Marvel Television deixou de existir, porque teve lá uma dança das cadeiras lá e foi tudo pro Marvel Studios? Seriam quatro séries de animação. Uma delas já tem até no Stars, que é o Modok. São todas as séries para o Hulu, tá? Que vieram pro Stars, né? Que tem participação da Disney lá fora e pra cá vem pro Hulu. Que aí, pra cá vem pro Star Plus. Então a primeira foi o Modok, a segunda seria o Hitmon. Eles também fariam Tigra e Dazzler e fariam também Howard, o pato. E no final, olha, isso é que é o sensacional. Os caras iam fazer um crossover disso tudo aí, esse chamado Offenders. Não tem lá os defensores? Iam ser os ofensores. Cara, ia ser uma galhofa, assim, sensacional. Só que se for tesourado, vai ter só até o Hitmon. Mas agora, galera, cadê os adultos consumidores de Marvel? Vamos lá pra internet lá reclamar. Gente, o Hitmon é sensacional. Eu ri do primeiro ao último episódio, exatamente com as referências. Macaco sem sangue. O macaco, cara, o macaco é uma mistura de Dirty Harry com a noiva do que o Bill. Meu amigo, se ele tem que matar, ele mata mesmo. E o macaco de terno e óculos escuros. É algo além do sensacional, tá? Tem toda uma intriga em cima daquilo. Ele é uma intriga política, por sinal. Tanto que eu tive que parar pra explicar pro meu filho, não, filho, olha só, esse camarada aqui tem a ver com isso, com tudo mais, papá. Tem essa intriga. Por isso que não é uma animação pra criança. Às vezes a criança vai assistir aquilo ali, não vai entender muito. Vai achar violento pela coisa do macaco, né? Coisa das mortes, o fantasma. Ah, é sobrenatural? Também. Pô, o fantasma do assassino que guia o macaco. Você vai me perguntar, mas como é que esse macaco virou assassino? Olha, eu assisti até agora, eu também não sei, tá? Eu sei que eu assisti, ri, me diverti, indico pra vocês assistirem. Quando isso aqui falou, foi uma grata surpresa. Está aí pra vocês maratonarem, pra quem tiver o Star Plus, tá? Hitmonkey, né? E o trocadilho que eles fizeram pro nome, o Assassino, né? Que seria o do símio, do macaco, né? E assassino, cara, parabéns a quem inventou isso aí, merece um prêmio. Só o cara que inventou isso aí, já merece um prêmio, tá? Então, se vocês colocarem lá, Hitmonkey ou o Assassínio da Marvel, vocês vão achar essa série no Star pra poder assistir. O engraçado é que eu recebi o aviso, Hitmonkey tá disponível. Aí quando você entra, Assassínio. Tá bom, é isso aí mesmo. E é citado, eu ia falar que é um assassínio. Assassínio, é. Já colocaram ali no barco. Cara, assistam pra ter a opinião de vocês, entendeu? É fora, né? Longe dos padrões. Marvel, Disney, bonitinho, com lição de moral. Tem as liçõezinhas, tem, mas no extrema violência, tá? É aquela coisa que o pessoal pede tanto. Ah, a Marvel também poderia ser assim. A Marvel também é assim, tá? Ela nos quadrinhos é assim. Mais uma vez, me torna a repetir, está aí mais uma sériezinha doida, né? Padrão Marvel, que aquilo ali também tem um padrão Marvel de qualidade. Vocês vão ver que tem citações e coisas da Marvel ali e tudo mais, tá? Deixa eu não chorar. Agradecendo a galera sempre que assiste a gente aqui até o final. Você então que é fã da Marvel, gosta de animação, não estava sabendo dessa, você tem o Star Plus. Confere lá o Assassínio da Marvel, depois comenta com a gente aqui. Já assistiu? Comenta também. E se gostou do videozinho do Cinefix, quer compartilhar nessas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso que eu ia chorar. Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. O Assassínio da Marvel. É, porque o título é sempre Marvel's Hitmonkey. Se você for ler, traduzir, é o Hitmonkey da Marvel. Beleza. Porra, aí o Nego botou o título. É Assassínio, pronto. Tanto que, caga, Assassínio ri pra caralho quando eu li. Eu tenho ele no jogo, porra. Não jogo com ele, mas eu tenho. É, o próprio Howard também, que vai por cima, dentro de um robô. Não, e tem o Howard Venom também agora. Agora tem o Howard Venom? Tem Venom também, que ele cospe ovo, porra. Caralho. Saiu um braço do simbionte e joga ovo em você. Vamos lá. Ah, Jesus. O trocadilho. cara, é legal os animais falando com ele, bicho. Muito maneiro, muito maneiro. Ô, a Coruja, vai comer essa porra aí? É. Aí. Não, é legal quando eu... Detalhe, né? Eu assisti com a mel, né? A Coruja fala... Cada bicho que morreu. A Coruja, quando eu falo um negócio pra ele, fala, ah, é lei da vida, babaca. Aí vai embora. É, é isso aí, quando vai comer... É o ciclo da vida, babaca. Aí ele aponta a arma pra Coruja. É aquele negócio que tu vê, sabe? Ah, vou ver. Não vale vídeo. Aí você vai achando legal, vai ficar um negócio diferente. Despretencioso, né? Porra, vale o livro. Eu vou falar pro Júnior. Deixa o teu joinha, ativa o sininho. Deixa o teu joinha, se inscreve. Se inscreve. Só que antes. É. Só que ele sabe, é. 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 Obrigado.